Amor, eu tô precisando tanto ir no salão? Mas de novo? Você só fica indo no salão, né? Olha o estado das minhas unhas, olha o meu cabelo, a situação que tá. Já te falei, não tem dinheiro pra você ficar gastando no salão, não. O dinheiro dá mal pra pagar as contas aqui de casa. Amor, já faz um ano que eu fui no salão. Minhas amigas, todas elas vão duas vezes no mês no salão, amor. Eu, eu dependo de você pra isso. Pois é, então, sinto muito. Já que você não quer me dar dinheiro, eu vou ter que voltar a estudar. Eu vou arrumar um emprego, aí sim eu vou poder fazer minhas coisas. Você estudar? Duvido muito você estudar. Com essa cabeça ruim que você tem, duvido, nunca você vai conseguir. Ainda mais porque aqui em casa você não consegue nem fazer as coisas direito. Você pensa isso de mim, Claudio? Ó, eu acho melhor você parar com essa ideia, com essa besteira de estudar. Eu acho melhor você concentrar nas suas coisas aqui de casa. É o melhor que você faz, viu? Vamos parar com essas besteiras. Eu vou, ali agora que eu marquei de jogar um futebol com meus amigos e depois vai ter um churrasquinho, mas é coisa simples. Vou lá. Oi amor, o que você tá fazendo aí? Ah, eu tô estudando aqui pra ver se eu consigo uma bolsa de estudos. É, pelo menos você não vai querer pagar menos, né? Já te falei, isso não vai dar certo. Não sei por que você fica perdendo tempo com isso, moça. Desisto dessa ideia de uma vez. Por que você não acredita em mim, Claudio? Eu vou conseguir! Tá, você vai ficar perdendo tempo com isso aí, né? Fazer o quê? Eu vou, ali, ver se tem alguma coisa pra comer. Amor! Oi! Vem aqui, preparar alguma coisa pra eu ir comer? Ô, Claudio, poxa, deixa eu terminar isso aqui primeiro. Não, não, vem cá, eu preciso falar com você. Nossa! Eu tava concentrada fazendo atividade. Olha só, essa palhaçada de você querer estudar, tá muito errada. Desde o início eu já vi que estava errado. E agora eu chego aqui pra almoçar, não tenho nada pronto, você não fez nada. Procura um copo aqui pra tomar água, tá tudo sujo. Olha a porcaria que tá isso aqui. É que eu tava estudando, mas eu já pedi um armitex pra gente almoçar. Eu não quero que você fique estudando e não faça as coisas de casa. Depois que você terminar tudo aqui, que você limpar, que você fazer tudo aqui, você sobra tempo, você senta lá e faça o que você tiver que fazer. E eu vou ficar observando isso. Mas amor, eu faço isso aqui rapidinho depois. E eu já comprei a comida pra nós comer. Olha, eu já perdi a fome, tá? Você sabe que eu não consigo comer vendo essa bagunça que tá aqui, tá? E você sabe disso. Eu tô cansada disso. A gente não tem um apoio em casa. Tudo eu, tudo eu. A gente tenta, a gente tenta. Mas parece que nada é o suficiente. Tô cansada disso. Ele vai ver só. Eu vou dar a volta por cima. Ele não vai ficar me tratando como empregada dessa casa o resto da vida, não. Eu vou estudar. Eu vou conseguir vencer na vida. Eu quero é só ver o que ele vai arrumar. Ele acha que eu posso mandar em tudo. Mas não vai ser assim. Eu vou mudar as coisas nessa casa. Se ele não acredita em mim, eu acredito. Oi, amor. Oi, amor. Nossa, amor. O que foi, amor? Que bapho é esse? Nossa, amor. Desde a hora que eu acordei, eu tô aqui aprofundada nos estudos. Eu nem lembrei de escalar os dentes. Mas eu te falei que esse negócio de estudar não ia dar certo. Desde o início te falei isso. Agora pronto. Além de eu ter uma mulher desleixada em casa, eu tenho uma mulher porca. Pelo amor de Deus, né, Nicole? Assim não dá, né? Que isso, Nicole? Que bolsa é essa? Pra que isso? Eu tô indo embora, Cláudia. Tô indo pra casa da minha mãe. Você dá um tempo nessa cabeça sua? Eu não tô aguentando isso mais, não. Você me tratando com tanta estupidez, com tanta ignorância. Você não acredita em mim, mas eu acredito. E não tá certo isso, não. Eu tô indo embora assim dessa casa. Você acha que você vai conseguir alguma coisa lá fora sem mim? Tudo aqui que você tem, do bom e do melhor nessa casa, você vai trocar isso pra ir lá fora? Justo você que não tem experiência nenhuma, nunca trabalhou. Você acha que você vai conseguir alguma coisa lá fora? Você que não sabe nada, não faz nada direito. Mas você quer saber de uma? Tá bom de você mesmo. Não te quero nessa casa, não. Pega essas roupas suas, vai embora mesmo. Que isso, Cláudia? É melhor você ir mesmo. Eu preciso pegar umas coisas e não guardar roupa minha? Não, não tem que pegar nada, não. Isso aqui já serve pra você. O resto, eu pego e jogo no lixo lá. Não, Cláudia, eu preciso de uma coisa. Não, você pega depois no lixo lá que eu vou jogar, viu? Vai embora dessa casa mesmo. Você pode sair daqui, vai embora anda, não quero saber de você aqui mais não. E depois você vai vir procurando, você vai ver se vai encontrar alguma coisa lá. Vai embora mesmo.